Foi tempo de se queimar, está muito quente. Está bem mais quente do que o comum. Para aguentar o sol escaldante de Fortaleza, só mesmo dirigindo com um ar-condicionado. É impossível andar aqui em Fortaleza sem ar-condicionado nos dias de hoje, atualmente. Cada vez mais quente mesmo. Ar-condicionado tudo que é canto, no escritório, em casa, é o jeito, e ventilador também. O Jair não tem escapatória. O Jair precisa ir trabalhar embaixo do sol e, segundo ele, a sensação é de que a cidade está ainda mais quente. Estou sentindo a diferença. A gente que é entregador tem que estar usando protetor solar e tal, porque a insolação é constante, principalmente que o período de chuva acabou, está complicado. Nessas horas, um local com sombra é melhor que qualquer prêmio. O calor está grande e está rodando o dia inteiro no sol. Quando o paro tem que procurar sombra. Está mais quente do que o normal. Muito mais. É para aguentar esse calorão todo só mesmo na sombra. Segundo meteorologistas da FUNSEME, neste ano, o mês de outubro está mesmo mais quente com relação aos anos anteriores. A gente tem observado que o estado do Ceará está em torno também de meio a um grau mais quente do que a média de outubro. Isso, associado a ventos mais fracos que tem acontecido na última semana, faz com que nós tenhamos também uma maior sensação de calor. Nesta semana, o município de Sobral, na região norte do estado, registrou a maior temperatura máxima do Brasil no intervalo de 24 horas. 38,8 graus Celsius. Para quem pensa que o calor já está grande, é bom se preparar. A época mais quente do ano ainda nem chegou. Sempre lembrando que nos meses de dezembro e janeiro, a quantidade de reportagens associadas ao calor vai ser maior, porque a sensação de calor vai tender a aumentar nesses dois meses. E para já se acostumar com esse período, há quem já tenha algumas táticas. Água, muita água, bastante água. Só água mesmo. E quando sai assim no sol, como é que faz? Tem que levar uma garrafinha de água, né? Mas não tem. Vamos tomar um sorvete para se refrescar.